O comércio de Campo Mourão atenderá em horário especial no final de ano. Segundo Marcelo Chiroli, presidente da Associação Comercial, o comércio deverá atender até mais tarde, já no início de dezembro. Nós estaremos em horário aberto para o Natal, horário especial desde o dia 13, começará no dia 13 de dezembro, das 9h às 22h, ao sábado, das 9h às 17h, e no domingo, dia 22 de dezembro, será das 13h às 19h. Então, um horário diferenciado para que toda a região e também a população de Campo Mourão possa fazer compra e também aproveitar e passear em toda a nossa cidade, que estará muito bonita com a iluminação. Este ano, o comércio não terá mais as raspinhas. Agora, serão distribuídas as seladinhas da campanha Cidade Natal, com várias premiações e ingressos do trenzinho. Lançamos já a campanha, já está sendo distribuída as seladinhas, né? Temos mais de 60 mil reais em vale-compras, tudo prêmio instantâneo, e mais de 2.100 prêmios instantâneos também. Isso vai desde bolsa, capacete, sapatos, enfim, uma infinidade de prêmios bons também, que estará nessa seladinha. E também o trenzinho, que já é uma tradição na nossa cidade, que começa no dia 1º de dezembro até o dia 31 de dezembro. São 150 mil ingressos de trenzinho, que estará sendo distribuído também pela seladinha. Mais de 200 lojas já estão participando da campanha, e a intenção é que mais empresas participem até a data prevista para o início da campanha. Por enquanto, nós fechamos já 220 empresas, mas a meta é chegar a 300 empresas participantes nessa campanha de Natal. O presidente da ASCAM convida a população para aproveitar os preços e todos os outros atrativos da campanha. Nós temos um comércio com tudo que uma cidade grande tem, nosso comércio tem, não deixa a desejar nada, tudo, nós temos um preço especial também, sempre uma oferta especial nessas datas comemorativas. Então, e além disso, além de a pessoa comprar na nossa cidade, ela também estará ganhando, porque ela vai ganhar o prêmio instantaneamente, assim que ela abrir, se tiver o prêmio lá, os 400 reais, por exemplo, de vale-compras, ela pode, em qualquer empresa participante, ela poderá comprar com esses 400 reais, na mesma hora, sem precisar de sorteio, nada. Abril, tem um prêmio, ou então o vale-compras, ou então o prêmio, ela pode trocar na loja que está identificada lá, onde é para ela pegar o prêmio, pode pegar na mesma hora. Obrigado.